Você pode reunir as forças dispersas do universo e ser tão cheio de energia e força neste momento quanto quiser. Você só precisa aprender a atrair e manter com você a energia, a força. Muitas pessoas que desejam mudar sua realidade precisam de um período de limpeza de crenças e emoções passadas. Uma etapa de transição e a consolidação do novo paradigma antes de poder começar a se transformar em magos e começar a criar sua realidade e viver a partir do ser. Todas as leis que governam o universo, sem exceção, também são uma criação. Pode ser que o responsável seja um ser superior, uma energia superior, Deus, ou como quer que você o chame de acordo com suas crenças. Você é livre para acreditar ou não acreditar. O desejo de ser crente ou não surge dentro de você. Se o anseio surge, a busca surge. Se a busca surge, a possibilidade de crer existe. Se você acredita em Deus, é porque surgiu um desejo de saber mais sobre Ele e se aproximar dEle. Eu acredito em um Deus de amor e paz. Um Deus maravilhoso que demonstra, e de fato, se Deus existe, a lei da atração também deve ser sua criação. E me proponho a explicar por que estou dizendo isso. Tudo começa desde o início de tudo, desde a própria criação. Se você se jogar do décimo andar, a lei da gravidade funcionará, independentemente de saber ou não de sua existência, e se você acredita ou não em seus efeitos, porque essa lei indica que qualquer objeto em nosso planeta será atraído pela gravidade da Terra. Não importa se você está no nível do solo ou no décimo segundo andar de um prédio. Uma vez que é uma lei, ela funciona independentemente de as pessoas acreditarem ou não nela, ou saberem ou não de sua existência. Certamente você já ouviu bastante sobre o poder criador da mente, mas se os pensamentos não emergem na forma de palavras, eles morrem lentamente. Essa conexão é chamada de princípio criador, ou seja, quando Deus fala, Deus cria. Da mesma forma, quando você ou eu falamos, estamos criando. Quando declaramos o que pensamos, estamos reativando o fluxo de energia em nossos neurônios. Estamos dando expressão em nossos pensamentos. Estes, por sua vez, são expressos através de palavras, e essas palavras dão à luz ações que impactam nossa realidade. O que você imagina em sua mente é uma realidade espiritual, ou seja, o que você imagina está na realidade no espírito, e através do espírito, torna-se realidade. Todo plano e invenção visto claramente no pensamento é tão real quanto a madeira, pedra, ferro, ou qualquer outra substância em que posteriormente pode se manifestar e se tornar visível em nossos olhos. Se passarmos o dia reclamando e lamentando sobre as dívidas, o comportamento das crianças, coisas inúteis e excessivas que nos pedem no trabalho, ou o tráfego de veículos na cidade, então teremos mais dívidas, mais problemas de comportamento das crianças, e continuarão nos pedindo mais e mais trabalho inútil e excessivo, e teremos que enfrentar problemas de tráfego cada vez que sairmos dirigindo o carro. Existem pessoas que, mesmo conhecendo essa lei, continuam reclamando e recebendo mais do mesmo. Francamente, se pensar em coisas positivas ou negativas dá o mesmo trabalho, por que continuamos nos rebaixando com ideias negativas, dando-lhes atenção? O termo universo foi usado para designar a entidade criadora, como a entidade que responde AOS nossos pensamentos e palavras, suponho que para evitar criar desconforto nos membros das diferentes religiões. Mas, considerando que estamos declarando abertamente que o Criador desta lei é Deus, então não faz sentido continuar dizendo que o universo responde à lei da atração. Quem responde verdadeiramente é Deus. O universo não é uma entidade criadora. Lembremos que o universo é uma criação. E, assim como nós, que fazemos parte da mesma criação, ele também possui parte desse poder Criador herdado de Deus e desempenha um papel importante para fazer com que a lei da atração funcione. Crer, dizer, receber. A fé é simplesmente acreditar. Há coisas que não são quantificáveis, simplesmente existem ou não. Não há termos médios. Por exemplo, uma mulher pode estar ou não grávida. Não pode estar parcialmente grávida. Uma pessoa pode escolher caminhar em uma encruzilhada para a esquerda, direita ou frente. Não é possível ir simultaneamente para a esquerda e direita. Da mesma forma, é a fé. Ou você acredita ou não acredita. A menor dúvida destrói a crença ou a fé. Então acredite com todo o seu coração. Em seguida, declare e depois receba o que pediu. Ter fé é ativar a lei da atração a seu favor. Se as lâmpadas recebem a mesma voltagem e uma brilha mais intensamente do que a outra, A diferença não está no fornecimento de energia elétrica. A diferença está nas lâmpadas e suas resistências individuais. E se dois motores recebem a mesma potência e um tem mais poder do que o outro, A diferença não está na potência. Está no design e na configuração do motor. Você está configurado para ter resultados poderosos pela sua fé? Não foque mais nas impossibilidades. É algo muito lamentável que as pessoas foquem mais em ver as impossibilidades do que as possibilidades. É triste que a palavra impossível surja com mais frequência do que a palavra possível. Para cada impossibilidade, há muitas possibilidades. Não há limites. Lembre-se de que nada é impossível para aquele que tem fé. Declare como você quer se ver em uma semana, em um mês, em um ano. Visualize-se naquela transformação e pelo poder da bênção. Ou seja, por declarar coisas que inspiram uma situação ou condição muito agradável em sua vida, Ela será transformada. Muito obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com a primeira pessoa que vim na sua mente. Está nas suas mãos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.